Uma viatura da polícia militar foi atingida por um tiro na via expressa de contagem. Um sargento acabou ferido na cabeça. Depois da ocorrência, dois homens foram presos e um adolescente de 13 anos apreendido com três armas. A reportagem é do Gabriel Rodrigues. O vidro da janela traseira da viatura do lado do passageiro acabou estilhaçado. Um sargento ficou ferido. Nós tivemos um chamado hoje, por volta das 11h30 da manhã, referente a um disparo de arma de fogo contra uma das nossas viaturas. A guarnição é do 41º Batalhão, com sede no Barreiro, aqui na cidade de Belo Horizonte. Essa tática móvel foi atingida no vidro e o nosso policial militar, um terceiro sargento nosso, foi atingido por estilhaços. Não se sabe se dá munição, não se sabe se do projetil ou se do vidro, ok? E ressaltando, senhores, e aí a gente precisa trazer esse detalhe aqui, de que o militar foi atingido na cabeça e que se não fosse o desvio por esse vidro que estava fechado, o militar poderia ter sido atingido diretamente pelo projetil. O militar precisou de atendimento médico. Socorrido ao Hospital Municipal de Contagem, passou lá por atendimento, recebeu pontos nesse local onde teve o corte, aqui próximo ao supercílio, a lateral da cabeça, e agora já está liberado e passa bem. O militar atingido é o patrulheiro da guarnição, senta ali logo atrás do motorista. Ainda segundo a polícia, a viatura tinha acabado de ser abastecida no corpo de bombeiros do bairro Tropical em Contagem, na região metropolitana, e voltava em direção ao barreiro em Belo Horizonte, quando ao passar por este trecho da via expressa, acabou sendo o alvo dos disparos. Nessa dinâmica, senhores, inicial, nós recebemos informações, conseguimos uma abordagem de um menor de idade de 13 anos. Esse menor repassou informações a respeito dos autores desse delito. E no local onde esse menor aponta inicialmente uma residência utilizada para a questão do tráfico de entorpecentes, nós temos a apreensão da primeira arma de fogo. Apreendemos o menor e apreendemos a primeira arma de fogo, essa espingarda. Após essa apreensão e a identificação inicial dos outros autores, nós continuamos as nossas diligências. Não demorou muito para que a polícia militar apreendesse também mais uma arma, celulares e pelo menos 57 buchas de maconha. No contexto das diligências, nós fizemos uma segunda prisão de um autor maior de idade, que teria esse envolvimento direto nos fatos de acordo com as testemunhas. Na continuidade, um terceiro autor foi preso. Esse terceiro autor estava tornozelado até o mês de junho desse ano, passagens pelo sistema prisional, inclusive envolvendo a questão de tráfico de entorpecentes. Ele estava num apartamento no terceiro andar, ele tentou evadir pulando pela janela desse prédio, tentou pular do terceiro andar. Tem escoriações em razão disso, mas nenhuma lesão grave. E com ele foi localizada uma pistola .40, calibre restrito inclusive, que também foi apreendida. Este revólver calibre .38, apontado pela polícia como a arma usada nos disparos contra a viatura, foi apreendido pouco depois. Pouquinho antes da gente começar a ir à coletiva de imprensa, nós tivemos a apreensão desse revólver, que possivelmente é a arma utilizada, segundo a perícia, para o disparo que atingiu a nossa viatura. Foi encontrado no Bela Vista, foi abandonado, foi deixado dentro de um barracão, recebemos denúncia de que ela estava lá, a guarnição chega e confirma e realiza a apreensão dela. Não havia nenhum autor, nenhuma pessoa no local. O crime contra a polícia não teria uma motivação específica. Há prisões que são realizadas, é um local que tem algum tráfico de entorpecentes, são ações constantes nossas no local, mas nenhuma que tenha gerado conflito ou qualquer tipo de retaliação. Inclusive, os policiais militares são de Belo Horizonte, não atuam e nunca atuaram na região. Inclusive, os autores, e aí eu venho destacar a questão da motivação, que foi algo questionado por nós, a esses autores, eles tinham feito uso de entorpecente e não especificaram nenhum tipo de motivação. Fizeram porque vir a viatura passando, estavam drogados, estavam com a arma na mão e decidiram atirar. Não tem realmente nenhuma motivação específica. Obrigado.